Eu tô me sentindo ligeiramente emo hoje, mas só um pouquinho. Saiu um novo trailer do The Sims 4, pacote de objeto paranormal, e eu tô com medo. Não do paranormal, mas do que vai ser esse pacote. E tem um monte de cachorro latindo. Parou agora? É sempre assim. Enfim, já lançou há uma hora, e eu vou ver agora. Espero que eu não me decepcione muito. Não seja ruim, não seja ruim, não seja ruim. Eu tô pronta. Eu não tô pronta. Eu não tô pronta mesmo. Vamos. O que seria isso? Interessante. Eu ainda não sei o que é isso. Móveis estranhos. Elisa! Elisa! O que que esses móveis tem a ver com sobrenatural? Ou paranormal que seja? Eu não faço a menor ideia. Mas enfim. Vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Aqui a gente já vê uns móveis. Aqui a gente já vê uns móveis cheios de florzinha e coisinha. Tudo coloridinho. O que que isso tem a ver com paranormal? Não sei. Vamos ir devagarzinho aqui. Vamos devagarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Ó. 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 Gostei disso aqui. Gostei dessa bonequinha. Interessante. Interessante. Essa caixa, mesa ou sei lá o que for isso. Isso aqui tá um pouco mais paranormal do que o resto. Eu já vi umas coisas assim em filmes de terror e coisa e tal. Tipo uma caixa do mistério que guarda fantasmas ou sei lá o que. Eu adorei essas velas. Eu não sei se esse negócio roxo é das velas ou se é alguma coisa do lado dela. Mas isso aqui tá interessante. Ó aquela caixa de novo. Parece ser uma mesinha. Meu irmão. Olha essa planta. Olha essa planta. Mano, eu super compraria um pacote de objetos só com planta. Só planta. Mais nada. Só um monte de planta assim. Só por essa planta eu já quero comprar esse pacote. Já tá valendo a pena. Agora de novo. O que que tem de paranormal aqui? É tudo coloridão. Apesar de que parecem muito aquelas casas daqueles programas de caça-fantasmas, sabe? Que eles vão em umas casas assombradas. Tipo casas de pessoa normal, só que aparentemente assombrada. E as casas são tudo meio estranhas assim. Com os móveis meio questionáveis. Não é do meu gosto esses móveis. Não é o meu estilo. Mas se for deixar o meu estilo de lado, são bonitinhos até. Esse piso parece que é novo. Enfim, esse sofá aqui e essa poltroninha aqui parece mais da hora. Dependendo das cores que tiver, eu acho que eu vou usar isso aqui bastante. Eles parecem um pouco mais moderninho do que o resto, que é tudo cheio de estampa. Aqui tá aquela caixa de novo. Que é uma mesinha. Eu achei da hora essa lareira. Que de novo, não é o meu estilo, mas é da hora. Olha a mãozinha aqui. Gostei da mãozinha. Isso aqui parece alguma coisa que tinha no The Sims 3. Esse quadrinho aqui. Acho que tinha algo mais ou menos assim. Tinha uns quadros assim no The Sims 3 sobrenatural, não tinha? Eu não tô delirando, né? Mas enfim, eu já adorei a planta. Olha essa plantinha aqui. Que bonitinho, mano. Parece que tem umas pedrinhas dentro do jarrinho. E uma plantinha mó bonitinha. Aquela boneca de novo. Isso aqui eu não tô conseguindo identificar o que é. De longe parece uma planta vaca. Minúscula. Posso estar completamente enganada. Mas eu gostei. Eu gostei dessas coisinhas aqui na porta. Na porta não, aqui no arco. Esse negocinho aqui é legal. Eu não valho, caminhão. Essa mesa aqui também não é muito do meu estilo, mas é bonitinha. Acho que se tiver umas cores neutras vai dar pra usar bastante isso aqui. Isso aqui tá parecendo aquele pacote de cinema lá. Agora eu não lembro o nome. Mas tinha bastante desse estilo borro. Sei lá. Tudo coloridão, cheio de estampa. Mas tá bonitinho. Tá bem feitinho até agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Parece aqueles bichinhos do... Negócio da neve lá. Eu sempre esqueço o nome. Diversão da neve. Tem uns negocinhos assim. Os espíritos, sei lá o quê. Até agora eu não vi nenhum no jogo. Mas enfim. E parece que tem novo tipo de lote. Casa assombrada. Mas já não tem um lote assim. Um tipo de lote assim. Olha isso. Isso não é assustador? É bonitinho. É uma planta-vaca mesmo. É uma miniaturinha de planta-vaca. Já gostei. Gostei. Quero. Eu não sei o que é isso aqui. Mas é bonitinho. E isso aqui. As cadeirinhas voando. Isso ali parece uma coisa que... Eu vou fazer uma vez. Vou jogar com isso uma vez. E depois nunca mais. A não ser que... Que isso faça parte de alguma gameplay. Tipo uma profissão. Algo assim. Essa franja tá me irritando. Se isso for usado. Tipo numa profissão. Numa carreira. Ou pra mais coisas. Talvez eu use mais. Mas tipo só fazer um negocinho ali na mesa. De vez em quando. Eu não sei. Mas achei interessante. Foi bem feitinho. Tem a animação da cadeira. Voando. Vou querer ver isso mais de perto. As roupas tudo coloridona também. Ó. Nova carreira. Olha esse negocinho aqui. Os copinhos com o negócio passando por cima. Esse negocinho aqui parece uma da hora. Isso aqui parece uns docinhos. Sei lá. As decorações estão bem bonitinhas. Isso aqui. Ah. Boneca. Tem alguma coisa com essa boneca, mano. Eu tô vendo um monte de decoraçãozinha bonitinha. Olha isso aqui. Olha a plantinha vaca. Olha essa planta. As roupas tudo coloridona. Eu gostei disso aqui. Interessante. Esse top é bonitinho também. De novo. Não sei o que tem a ver com o paranormal. O negócio coloridão assim. Mas achei bonitinho. Essa calça parece bonitinha. Podia ser cintura alta. Podia ser cintura alta. Isso aqui podia ser cintura alta. Podia ser cintura alta. Esse shortinho podia ser mais alto. Podia ser mais alto. Mas eu não sei o que a EA tem contra calças de cintura alta. Meu irmão. Esse negocinho aqui de cintura baixa passou da moda tem mais de 10 anos, véi. Na moral. Mas enfim. Gostei bastante disso aqui. Olha o cabelo. Olha esse cabelo. Jogue com a vida. Agora eu acho que a gente vai jogar com a morte, né? No caso. Tem mais coisa pra fazer? Pra ver? Um breve. Fala qual data que vai sair isso. Não tem data? Confusa. Ah tá. Tá aqui. 26 de janeiro. E os bug que vai vir com isso? Tô com medinho, hein? Boas vindas à nova casa do seu sim. Claro. O anúncio disse assombrada. Mas todo mundo sabe que isto é lenda. Por que você deveria acreditar? Mas à noite... Bem... As luzes piscam no teto e projetam sombras sob os pés do seu... Em outro cômodo, uma porta se fecha. Mesmo sem ter ninguém em casa. E que barulho foi esse? De onde ele está vindo? Isso está ficando sinistro. Certo. Acontece que existem mesmo rumores que são verdadeiros. Os espectros assombrosos chegaram primeiro e não vão deixar ninguém se esquecer disto. Runas misteriosas e mãos de argila surgem aleatoriamente, enquanto vinhas brotam no quintal. A vela sagrada que seu sim acendeu para se proteger apaga-se sem nenhum rastro de fumaça. Ninguém sabe de onde a boneca horripilante surgiu. Conforme a casa fica cada vez mais sinistra, tudo causa arrepios e sims assustados fogem em pânico. Por sorte, seu sim não precisa encarar isso sem companhia. Tem um amigo prestativo que fica feliz em ajudar. Claudio e René, do plantar e erguinho. Sei lá como fala isso. O fantasma. Esta aparição meio paqueradora dispõe dos segredos para a tranquilidade. Sob a tutela dele, aprenda a placar os espectros que arruinam as boas noites de sono. Alguns espectros são brincalhões. Outros são travessos. E há aqueles cheios de oratória. Se eles deixarem objetos amaldiçoados para trás, tente se organizar e retirá-los. Ofereça presentes ou tenta se comunicar com os espectros para tentar agradá-los. Se eles ficarem satisfeitos, os sims podem receber um presente quando o espectro se esvair. Caso contrário, é hora de fazer uma sessão mediúnica. As sessões mediúnicas são uma forma de comunicação com o mundo do além. Faça uma sessão mediúnica para sentir o humor dos espectros, conversar com os mortos ou cumprir um ritual medonho. Além disto, os sims podem invocar o guinho para ter uma ajudinha extra ou a Ocilda, a empregada esquelética. A Ocilda está de volta? Mano! Meu olho até encheu de lagriminha agora. A Ocilda, a empregada esquelética, para fazer uma faxina. Isso aumenta a habilidade mediúnica de um sim. Mas cuidado para você não ficar espiritual demais. Mano, a gente vai ter o Ocilda de volta. É só isso que eu preciso para comprar esse pacote. Está vendido já. Toma meu dinheiro. Quando um sim supera o medo, restaura o equilíbrio da casa e domina o sobrenatural. Guinho, o fantasma, concede uma licença para a investigação paranormal. Ou seja, seu sim pode se tornar caça-fantasmas. Interessante. Não. Uma bússola de fantasmas. Um arrasta-fantasmas. Você não tem medo de fantasmas, né? Aceite trabalhos de investigação paranormal autônomo para ajudar sims que estejam vivenciando fenômenos sobrenaturais. E ganhe um simoleons. Interessante, interessante. É só isso que eu preciso. É só isso. É só a Ocilda de volta. Eu não estava no trailer, né? Eu não estou louca. Eu não perdi isso, né? Não tem o caixãozinho dela? Por favor, me diz que ela vai vir com o caixãozinho dela. Como é que eu não vi isso? Olha ela! Mano... É isso. Está comprado. Toma o meu dinheiro. Tudinho. Pega. Leva. Me dá, Ocilda. Mano, isso aqui está muito daorinha. Isso aqui parece docinho. Eu adorei esse negocinho aqui. E essas velas. Mano, a Ocilda está de volta. Isso é tudo que eu preciso. É só isso. A Ocilda e a plantinha. E a planta vaca lá. Bonitinha. É impressão minha? Ou tem um boneco bebê muito bizarro dentro desse armário aqui? Mas enfim, está aí. Eu adorei. Eu quero muito. Eu quero para ontem isso aqui. 26 está muito longe, cara. Tem que sair amanhã. Se inscreve aí no canal se já não é inscrito. Para me ver me divertindo muito com esse pacote. Fazendo meus sims caçarem fantasmas e coisa e tal. Enfim, me segue nas redes sociais também. Que estão todas aí na descrição. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho